Zona C perdida. Você capturou a Zona A, vocês têm a vantagem. Pressionem. Faltam 5 minutos. Boas táticas até agora. Zona B perdida. Zona B capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. Zona C capturada. Vocês têm a vantagem. Pressionem. Zona B perdida. Zona A capturada. A vantagem das zonas é de vocês. Você capturou a Zona B. Vocês agora são o outro. Terminem a caça. Dois amêndoos. Restam 3 minutos. Mantenham a pressão e vocês conseguem. Deixemos os lobos descansarem. A caçada terminou. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona C capturada. Os oponentes tomaram a Zona A. Você capturou a Zona B. A vantagem das zonas é de vocês. Vocês atacam como um. Zona C perdida. Você capturou a Zona A. Duas zonas são juntas. Zona A perdida. Zona C perdida. Приz. Eu não. né? Mi contesta. Música. Fortes, deveriam.